O Linha Rodrigo Alexandre representa o Linha de Itacima Vai no expresso da linha, a noite de propriedade do jogo binácio Este menino está de volta ao rodeio brasileiro, Rogério 46 anos de idade, montando como menino Agora a portão da Impacto Prime, falou em prêmios, falou Impacto Prime O Linha Rodrigo Alexandre representa o Linha de Itacima Vai no expresso da linha de Itacima Agora, primeiro, a luta do Linha de Itacima Vai no expresso do Linha de Itacima Vai no expresso do Linha de Itacima Remax, o Copo do Rodeio Toro expresso da meia-noite, Toro difícil, Toro complicado Atenção para os anjos da arena, dá uma olhada no trabalho do Profeta Momento que o Goere vai cair, o Toro vai partir para cima do Cowboy Dá uma olhada, como é que o Profeta passa tirando a atenção do Toro Agora, dá uma olhada no Salva Vida Vai chegar ali, tá vendo? Chamando o Toro para o lado contrário Cowboy para um lado, o Toro para o outro Trabalhando na arena Profeta, Pajé, Rudin e Colorado Avalando o Toro para o família Ele é Leonardo Castro Ferreira De Cacima De Cacima De Cacima De Cacima Um gole a mais Uma agarrada a mais Só depende de você, moleque atribuídeo Só depende de você A partir de agora O momento é seu O Porto é o do Linha de Itacima O Brasil é o do Linha de Itacima Ele é Leonardo Castro Ferreira Ele é o do Linha de Itacima O Linha de Itacima Com o Alcense Vai no fim do gol O depropeta O Linha de Itacima O Porto é o do Linha de Itacima O do Linha de Itacima Só depende de você Não A Linha vai dar Não pega o guarda O guarda Não A Linha de Itacima A Linha de Itacima Olha agora, como é que ele inspirou o touro vindo na contramão, mas entrou girando forte demais. O touro entra girando no lado contrário e aí dispensa o cowboy de Cacilândia. Olha lá, a velocidade do touro. Na direita o Léo vinha bem. Quando o touro inverte o sentido, a velocidade que ele entra girando. Gira forte, gira na contramão, 6.06. Não deu para o Leonardo Castro, deu o touro o rei do rolo. É a companhia J.I. do João Inácio Bukimbo. Bruno Henrique, talvez seja um dos mais grandes cowboys do Brasil. Ele tem apenas 17 anos de idade, nesse momento ocupa a 9ª posição. Não caiu de nada, tem 100% de aproveitamento. Ele é bom no touro, se parar, vem com chances do título. Vai para cima, Murilo! O tapão do ele, Murilo, Murilo, o engenho do jogo dele. Aí, Murilo! Lançou o segundo, tirando para o Almeida! Não se for de mais! Não perdeu ele! E a questão do Daniel! E dá falta falta de registro! Circuito Rancho Primavera Segura para mim, Silveira! Só quem gostou, levanta a mão e dá um grito aí! São os trovões azuis fazendo bonito na pista de Santo Inácio. Segura aí! Ah, eu ia... Parabéns ao Murilo, o garoto Joca fazendo a comemoração por ali. E aí, no sistema de imagens, o replay da montaria do garoto Murilo. Montando muito. Vai lá, a comemoração. Dá, Joquinha? Hã? É exibido, hein? É exibido. É foto na internet, né? Ele quer mídia, né? Precisa parar no touro. O outro parou, tá valendo. E aí, então, na canhota, quando o touro entra rodando, olha a categoria do Murilo. Dá uma olhada, o touro joga pra dentro, a forma como ele volta é equilibrado. E aí, ó, o atrevimento do cowboy. Olha a perna direita dele agora, ó. A altura que ele abre a perna pra esporear, quando ele vê que ele tem domínio. Excelente apresentação. Com certeza garante vaga pra disputa semifinal de amanhã. E ele acaba de maicar a melhor nota da noite até agora. Oitenta e oito vírgula vinte e cinco pontos. Agora vem a Fabricio Gomes, representante de Cuiabá, para o estadual campeão de barretos. Vai no magnífico de profissional, dois ali a te abriu a perna. A divina do barretos, o atual campeão de barretos. A divina do barretos, o atual campeão de barretos. É unida de um pinto bom. A UOX, a melhor camisa do Brasil. É que excelente apresentação do atual campeão de barretos, Fabricio Gomes Costa. Toro magnífico, toro da 2RS do Marcelo Siquieri e do Gustavo Inrocito. Toro que gira forte, toro que gira na contramão. E toda a categoria do Fabricio, ó. Muita técnica, posicionado com o queixo coladinho no peito. Braço à meia altura e ele consegue fazer uma boa passada. Mais um cowboy com 100% de aproveitamento na disputa final. É o Brasil se encontrando com o CRP do Santo Inácio Rodeio Show. Fabricio pula para a segunda posição, 88 e 25. Na praça de alimentação na arena, no top 5. Henrique Soares. A UOX, a melhor camisa do Brasil. Sinal de positivo dos nossos juízes. Vitinho, na vice-liderança do campeonato. Esse garoto foi o quarto colocado no rodeio de barretos esse ano. O Vitor foi campeão da etapa realizada em Acre. 22 anos de idade e está montando muito. 100% de aproveitamento para ele. Vai jogar pressão de novo no líder do campeonato na próxima mandaria. Grande passada do cowboy de Sales. Aguarda a nota, joga. Com Copel, governo do estado do Paraná. Fomento o Paraná. BRD, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. Apresenta a nota, Rogério Paitio. Ele pula para a sexta posição, 88 e 25. É hora de empanetar o impacto do Prime. É o portão que vai no som da boiara. No som que nasce o rodeio show. A vigésima primeira edição. A décima quarta, faz sim. A mobile de electricista, parabéns pelo seu aniversário aí. Ao pessoal do Redfield. A gente derra. Ninguém para não. A sua transação limpa, hein? Isso aí, o Toro Hel Primari, que é aqui da cidade de Santo Inácio. Parabéns ao Jonathan, ao Vitinho e ao Diego. A categoria dele remando, remando. Braço à meia altura. Na saída ali fez um show meio diferente, né, Diego? Tomou um golpe ali na saída, mas o que vale é o tempo, né? O que vale é os 8 segundos. Salva-vidas atentos. E eu acredito que ele vai garantir. Vaga na disputa semifinal. Cinete. Nosso ambiente Wi-Fi grátis em todo o parque. É com a internet da Cinete. O ataque é fogo na vaca. Segura, Silveira. A nota do cowboy, 88 e 75. E agora sim, toca, Silveira. Tem que parar na máquina, Daniel. Até pronto, vai me pegar, Daniel. Então não perdi essa. Então não perdi essa. Aí vai. Faça. Vamos na competência do pequenino Daniel Caetano Feitosa. O pequenininho é bom no Toro. Dá uma olhada no replay. Do primeiro momento o Toro entra na direita. Ele vai certinho. No final, o touro espia para frente Gira no lado contrário E ele consegue um grande trabalho Vai ser avaliado E eu aguardo a nota com o professor Anderson Dourado E com o professor Miltinho Cosme CG Móveis, CG Materiais de Construção E Renan Veículos conosco No Top 5 do Santo Inácio Rodeio Show 89,25 pontos Rodeio Show